Tô com a tropa, bitch, cê não pega fita Passei o plug e o xarope na sua vila Sua banca pra eu, sei que eles nos imitam Quer ter vivência? Conta lorota Eu conto o cash e os lucro Elegante, fumando charuto Lacoste morre de ouro, sério eu tô um nojo Na que flutuando, eu tô faturando Com 19 anos, sério eu falo sério Tô com o Ju que vi, liguei o Joani As beat tá aqui, minhas gramas tá na mesa Sempre tomando o Codem Faço grana com a minha gang Esses fake eu pulo no bairro Minha tia pra não mandar recado Aí se brilha eu tô congelado One plug, elas quieta do lado Tô com a tropa, nós botou no baile R2, liga, orstyle Tô de neck já com off-white Oxpill joguei na Sprite Real plan vendo codeína Os mano é fake me imita Eu tô flex as beats na minha Conto demais, whisky na piscina Tô de deep, conto cash na mansão Fake quer colar? Eu falei que não Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão Tô de deep, conto cash na mansão Fake quer colar? Eu falei que não Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão Tô de deep, conto cash na mansão Tô de deep, conto cash na mansão Fake quer colar? Eu falei que não Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão Tô de deep, conto cash na mansão Fake quer colar? Eu falei que não Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão Liguei o AK, colhei na missão No estúdio, beat jogada no chão